Olá, o que eu entendo sobre farpas é saudável desnecessário igual o Bevoi ou o BRTT. Cara, farpa antes de jogo, eu acho de boas. Eu acho que se o cara quer farpar, se tá partindo dele, a farpa, maravilhoso. Agora, aquele Pro vs Pro, por exemplo, eu acho que era uma coisa meio tosca, porque forçar pro players a se farparem é idiota, na minha opinião. Primeiro, porque não fica natural. Eu tinha que participar do Pro vs Pro e eu tinha que farpar as pessoas. Tipo, eu não sou o tipo de pessoa que farpa. Não é o meu feitio, mas eu tinha que participar. E é óbvio que vai ficar awkward. Se você tá fazendo as pessoas fazerem um negócio que não é o que elas fazem normalmente, é óbvio que vai ficar tosco. Mas, sei lá, farpa é saudável pra competição. Farpar antes de jogo é bom, farpar depois de jogo é errado. Essa é a minha visão. Mas eu defendo o direito de farpar depois de jogo. O time que ganhou, ganhou e é a vida. Se eu perco o cara que quiser me chamar de ruim, o que eu vou falar? Ele ganhou? Eu não acho isso certo, mas eu defendo o direito das pessoas fazerem. Ai, bardo, acabou. Ah, não sei o que jogar. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu tô em choque, eu vou de show. Eu tô em choque, eu vou de show. Tô em choque, tô em choque, tô em choque. Tiltem, desculpa. Não consegui pensar em nada, desculpa. Tô sem criatividade, eu preciso de mais um Red Bull. Não dá skin. O que eu acho de Galho pra solo kill? Eu acho que Galho funciona melhor se você tiver um amiguinho pra abusar do combo. Tipo, uma Camille. Sozinho dá pra jogar, mas é um time que melhora muito quando você joga com coordenado o time. Ah, eu fico em Yasuo. Putz, é Yasuo Gragas, mereço, hein? Joguei pedra na cruz pra cair contra o Yasuo Gragas. Eu perco no reset de auto-ataque, ele ganha. Meu Deus, eu não tô de Ignite. Meu Deus, que erro. Putz, cara. Aí é difícil defender, né? Só um pouquinho. Eu acho que eu gosto. Meu Deus, tô forçando muito. Não valeu a pena. Pra que forçar isso? Eu sou... Tua muito. Tô afim de dar TP lá. Nem que é Bardo, né? Ele vai dar o Tunnel e vai vazar. O que 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 é isso? Volta, volta, volta. Pula, que isso, tá louca? Gente. Mano. Vocês são loucos. Eu não gostei disso, cara. Tive que flechar pra garantir a kill. Colocaram numa situação bem ruim. Tô contra um Yasuo Gragas sem flecha agora. Vai ser divertido. Tem bota 2. Ele chega bem antes. Oxe. Oxe. Wow! Eu, pra jogar de ziggs, bando caçadinho, cara. Mas tem muito boneco forte contra Ziggs, não é um bom blind, não. Não é um bom blind. Acho que ele não tá fazendo rei, não. Acho que é o 8th hand disso, não? Mas pode ser rei também. Não gosto dele fazer rei. Não tem porquê, só tem guild tank. Eu nem sou tank, eu só tenho HP. Holy! O urso motivado contra um maluco de martelo. E um cego. Kase, mas a bot dele é muito braba. Tadinhos, eles morreram, mas jogaram muito bem. Tão fazendo bullying com a Kase. Eles tão certos, eles precisam focar bot. Tadinhos, o urso motivado contra um maluco. Ele vai pegar o cara para voltar... Triste. Bom, a gente tá quase de gelinho, já começam a criar pick-offs em breve. Aaaaaah... Vem Leoninha. Faltou alguém aqui, não? O maior dragãozinho é uma... Oh, fuck. Gente, só faz dragon. Só isso que a gente precisa fazer. Mais nada. Quer ver que a gente vai dar engage e vai morrer todo mundo? Oh, meu Deus. Hehehe... Ele vai botar as porcar por aí. Minha larga, o cara. Eu não acimavar ainda. Vouесenado tá por perto ainda. Não vai por aí Destron funciona a todos Eita Holy Ai, eu gastei meu ult cedo demais Pera, não foi intencional isso Eu sou a tempestade O champion é esse, gente Pode isso aí Pode fazer o que esse urso fez aí Na fight Não acha que é legal Nice Tudo bem Holy fuck Não tô confortável lutando isso Definitivamente não sem a Kay Não sei no bot, eles querem trocar Tá maior que o normal a área da saúde dele Tô sentindo Eu não sei se ele morre não Ok, morre bem Eita Vocês não têm salvação Eu sei lá se eu quero esse Não, não, não Só sai, pelo amor de Deus Um gelinho não faz Um gelinho não faz, hein O jogo é muito bom, cara Vai tomar banho Não é esse champion Não é que jogar é bom O gelinho não é OP Que isso, Jason O que você tá fazendo da sua vida O gelinho é muito OP Causa muito Vamos lá. 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 Vamos lá.